Ele vai se declarar É que o cotinha, a quartinha, a botar fogo na camarinha Ele vai se declarar Paulinho, DJ Eu fiquei tão triste, fiquei tão triste Naquele São João Porque você não vem, você não vem Alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperando você Um amor bem triste, um coração ferido pro meu bem querer Um dia meu tão triste, coração ferido do meu bem querer Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste Naquele São João Que você não vem, você não vem Alegra meu coração Fiz uma fogueira e a noite inteira esperando você Um dia meu bem triste, um coração ferido pro meu bem querer